Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser Eu mostrando a vocês preparando Esse delicioso bolo de massa pronta O sabor dele é de baunilha E eu espero que vocês gostem Eu vou mostrar pra vocês como é que vai fazer Quer dizer, já tem as instruções aqui Não é muito fácil Mas eu vou mostrar a vocês Eu preparando esse bolo e o resultado pra vocês Então vamos lá Na embalagem diz que é 3 quartos de leite Que é equivalente a 150 ml 3 colheres de margarina E 3 ovos, então vamos lá E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, mas isso não influenciou em nada no sabor, porque foi muito pouco e isso aí é só um detalhe. Eu espero que vocês tenham gostado, um super beijo e até o próximo vídeo.